Nós vamos falar dos desdobramentos do caso da ambulância de Araçuaí. Pra você contextualizar, você lembra disso que eu contei ontem aqui? Você lembra? O rapaz foi tendido lá e melhorou e catou a ambulância. O jovem de 18 anos, ele vai responder em liberdade por furto e danos após, naturalmente, furtar a ambulância e danificar o celular de um comerciante em Araçuaí. Deixa eu chamar o repórter Fantoni Peça. Ei, Fantoni, eu vejo aquela imagem da ambulância ali naquela rodovia sem asfalto. Eu fico pensando, é muita ousadia e coragem, mas o que se sabe, o que se passou com esse jovem, Fantoni? Atualiza o caso pra mim, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, o jovem de 18 anos, que é suspeito de ter furtado uma ambulância na cidade de Itaubim, viajado com o veículo 70 quilômetros até Araçuaí. Enquanto chegou em Araçuaí, ele foi até uma loja e queria comprar um celular. Mas o proprietário do estabelecimento disse que não vendia celular, que não tinha celular. Ele falou assim, então me dá esse aí. Mas esse aqui é meu. Não, mas eu quero, quero, não quero. E nessa discussão ele se apoderou do celular do comerciante e o danificou. A partir daí foi acionada a polícia militar, que deu voz de prisão ao jovem, por conta dos danos que ele provocou. Ele danificou o celular do comerciante. E aí começaram a fazer um levantamento. Esse jovem de 18 anos, conforme nós falamos aqui ontem, ele estava em um hospital em Itaubim, no suporto surto psicótico. E ele conseguiu driblar a segurança do estabelecimento. E aí, quando ele chegou do lado de fora, ele encontrou essa ambulância, porque o motorista havia deixado um paciente, porque essa ambulância é de Monte Formoso. O motorista foi deixar um paciente no hospital e, por conta disso, ele teve essa facilidade. E saiu com o veículo. Só foi descoberto o veículo em Araçuaí, depois que esse jovem de 18 anos se envolveu nessa outra situação. Então, ele passou pela audiência de custódia, foi colocado em liberdade, porque ela está em surto psicótico, vai receber um atendimento, até que a justiça defina a questão da punição, se vai ser cabível ou não a punição a ele, por conta do furto da ambulância e também do dano provocado ao celular do comerciante. Nicomedes também recebeu informações de que esse jovem de 18 anos é uma pessoa que até então tinha um comportamento exemplar. Ele estuda, tem atividade na escola da região, uma atividade normal, é bom aluno, mas teve um problema. E aí, por conta desse problema emocional, agora tem que ter um acompanhamento. Agora, Nicomedes... Vai ter que ser feito aí um trabalho bastante de acolhimento desse jovem, para que ele possa equilibrar de novo a sua vida. Tem 18 anos, então a gente gostaria de pedir até mesmo às pessoas que entendessem esse momento. Não está se falando de um infrator, não está se falando de uma pessoa completamente desequilibrada, é apenas uma pessoa que está passando, pode ser uma pessoa que está passando por um problema momentâneo. E a opinião pública também é muito importante para acolhimento, para estabilidade, porque ele tem uma família. Então, temos que abrir aqui também essa possibilidade de acolhimento dessa família, desse jovem, e esperar que as autoridades possam resolver a situação dele, Nicomedes. Muito bem explicado. A única coisa que justificaria realmente um ato desse, né, Fontane? Que é um ato fora da curva, né? A pessoa furtar uma ambulância, né? É fora da curva. Qualquer veículo já seria uma coisa absurda. Então, a ambulância é muito mais. A única coisa que justificaria isso é, de fato, esse tormento que você menciona aí, que é naturalmente apontado a partir de análise psicológica, por isso que existe a psicologia forense, que, por sua vez, trabalha junto com a psiquiatria forense, e eles vão encaminhar naturalmente o jovem para saber se é um tormento momentâneo, inopino, repentino, ou se é algo que passa a ser diagnosticado a partir de agora, né? É acompanhar de perto, né, Fontane? E acolher, você usou a palavra importante, acolher, porque ele, naturalmente, voltando ao seu estágio normal, como você disse, que é um bom aluno e tudo, né? Ele vai ficar muito sentido de ter praticado esse ato. Então, esse acolhimento vai ser importante, né? E aí, o trabalho psicológico, o trabalho da família, das pessoas, amigos, da igreja, da escola e por aí vai. Tá dado o recado, Fontane, por vezes a gente conta esses casos inusitados aqui, e no final das contas, o caso vai evoluindo e a gente chega em algo tão grave, né? Que é o... dizem que é o mal do século XXI, né? O tormento mental. Nós estamos muito nervosos, muito irritados, perdendo a paciência por pouca coisa. Nós, nós, todos nós, inclui a mim mesmo, né? Fantane, forte abraço pra você, paz para Arasso aí, um beijo no coração dos familiares aí, que acolham bem o moço aí, Fantane. Tamo junto, meu garoto.